Mama Roma Restaurante, aqui você vai encontrar carnes especiais e massas. Para você que é apaixonado por massas, você vai com certeza encontrar massas artesanais aqui no Mama Roma, na Avenida Marachal Rondon, anexo ao Posto Avenida. Olha só, e aqui tem o buffet livre por apenas R$ 15,90. E você pode escolher aí entre o contra filé bovino e também tem o filé de frango. Agora, se você quiser comer por quilo, o quilo só R$ 29,90. E Mama Roma também atende você aos sábados com aquela deliciosa feijoada. O ambiente é climatizado para você. Se você está procurando um local para fazer o seu evento, aqui no Mama Roma, eles também fazem o evento para você. É só você ligar pelo 3423-0205, aqui no Mama Roma, na Avenida Marachal Rondon, anexo ao Posto Avenida. E agora eu quero falar para você que gosta de comer fora de casa, olha só. O queridinho aqui do Mama Roma é o cartão Fidelidade, que você vai se alimentar nove vezes. Na décima, a refeição é grátis. Isso mesmo, Mama Roma oferece isso e muito mais para você aqui na Avenida Marachal Rondon, anexo ao Posto Avenida. Um novo conceito para o seu paladar você vai encontrar aqui no Mama Roma.